Vamos dedicar esses momentos de divulgação dessas verdades aos trabalhadores desta casa, do âmbito espiritual e também do âmbito material. É porque nós, como luz, devemos uns aos outros. Não é senão a crise de relacionamento mútil que nós nos compreendemos. E, nessa compreensão, empreendemos essas atividades que, para nós, trabalhadores deste Instituto, é de grande relevância. A Poquistã, eu fiz uma brincadeira aqui, que iria fazer uma inscrição para aliciamento de trabalhadores. Eu vou pedir aqui, o pai, unidade e pronto atendimento espiritual. E, daria como salário, a fé, com o décimo terceiro, boa vontade. E, com férias, sentimento. Isso, a nível físico, realmente, não vou conseguir ninguém. Se esse for, realmente, os encargos, não vou conseguir ninguém. Mas, tenha certeza, a nível espiritual, tem muitos trabalhadores, certo? E, um número imenso na fila, o abadinho, a água. Para se aliar a este grupo, a esta, o pai. Essa é a verdade. O que está, a gente, né? Estava alinando um socorro. Aqui funciona também. Emergência. Emergência, urgência. Estava alinando o entendimento, ali. E, eu vou falar, é muita gente. É muita gente. E é mesmo. E, se tem muita gente, tem muitos trabalhadores. Embora, o grupo encarnado seja pequeno em relação aos trabalhadores espiritual. E, é verdade. É. E, tenha certeza, esses trabalhadores que compõem o padre e assistente desta casa, desses estudos, não são iguais ao que eu falei hoje. Colégio, vou fazer o serviço da casa. E, aí, Deus te abençoe. Pois, eu já sou abençoado. Isso é o serviço de ofensa. Já sou abençoado. Você não quer a bênção, não? Por quê? Porque eu não estou mais abençoado. Se eu aceitar, eu estou dizendo, eu estou mais abençoado. Eu não tenho bênção. Ah, mas eu quero a sua bênção. Eu quero abençoar Deus. Eu abençoar Deus. Não abençoe ninguém, nem recebe o bênção, nem porque eu não abençoar Deus. A minha bênção, que nos agitam sabe o quê? A bênção, para mim, é o processo da existencialidade. Eu falo, eu existiria isso. Isso já é uma bênção de Deus para o processo de Deus, para todos nós. sem isso nós não existiríamos. Não estaríamos aqui dotados de sentimento, né? Quanto para o bem, quanto para o mal. De razão, vai discernir o certo e o errado. De inteligência, para me conduzir, certo e errado. Né? Não tinha nada disso. Praticamente. Eu não é o que sou. Isso, para mim, é a bênção de Deus que me concedeu. Entrou, e fez nada. Né? Não me custou nada. Não me paguei nada. A força do seu amor criou-nos. Isso não é uma bênção? Uma bênção, para mim, é isso. Entendeu? Aí, pelo que ele foi sonho, enche a cara, né? Aí, pelo que ele foi sonho, eu falo, eu falo, eu falo, eu não era um obsidiado dele. Não, não está tudo. Isso, obsidiado, é eu que estou dizendo, né? É só isso não. Né? Esses crentes não conhecem o Deus. Mas, de Deus, morre em sessão. Então, assim, pode me ver a maravada. Mas, demoniário, é o que fala. Não é estúdio. Entendeu? Então, esses que estavam dormindo, não são desses. E teve mais, não é? Ela falou, eu comecei assim, ah, mas Deus, Jesus e o Divino Espírito, são da mesma coisa. Aí, eu disse, na minha concepção, Deus é o Pai. Jesus é o Filho enquanto somos inimigos. Eu entendo assim. Eu saí, fui, mas vamos falar de Deus. a alma e o Espírito, até porque, a nós, essas luzes, já não pensam. Ela chega de forma suave. é salvo desses conhecimentos também. Não é? Porque o conhecimento, dentro desses predicados, é a evolução. para compreender o processo da existencialidade, da imortalidade, do intercâmbio que existe entre nós, seres encarnados e desencarnados. É. Isso é evolução. E é por isso que é considerado ao Espírito que estuda ser milionário da felicidade. Porque isso santa não é uma compensação. assim como a ignorância suscita uma consequência. E a consequência disso dá a dor ao sofrimento. Está aí vivo sem esperança até a luz e se debaixo. É a doença que houve do jeito. Né? Da doença, da dor, do sofrimento que nenhum de nós escapa. Nenhum. Quem de nós passa por a ver do sofrimento, da dor, da mulher, todo. É isso que cabe a gente sair de estudar. Para se certificar isso, e buscar sem pagar a condição para que Jesus nos ofereceu. Mente santo, corpo santo. Se o corpo está doendo, que a mente não está santo. Aí está a origem do sofrimento. Buscar, estudar isso aí. E a gente vai ser o médico que nos vive quando a gente compreender isso. não ser o construtor da nossa própria felicidade. Não estará um dia assim como da nossa miséria. que a gente não está a religião. Não é isso que diríamos estudar. Não, 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 não. O corpo nem é a religião. É a religião. É a religião. É a religião. Mas a ciência é a convencional. Viva aqui, os dois bandas, os dois bandas. Fazer, quase um vídeo chegar lá. Hans Dex nasceu em Câmara, Alemanha, em 1867 e desencarnou em 1941. Esse é um laço homenageado esta noite a mim. Teceremos os comentários que estão inseridos neste livro de Carlos Bernardo Moreira, Os Investigadores da Alma e do Espírito, Sinto Seguro e Pesquisa. Para quem quiser conhecer, realmente vai muito ganhar. É uma joia preciosa que nós, aqui no Recimento, recomendamos sem medo de errar. Queres conhecer o Espírito de Ciência Espírita? Leia o Livro dos Espíritos. Leia as obras de Kardec e, em seguida, busque ler essas grandes personalidades, que é considerados clássicos desta ciência positiva. filósofo, discípulo de Heidel. Trabalhou em investigação zoológica e biológicas em diversas instituições em Nápoles, na Itália. Mais tarde, destaca-se como professor da Universidade, onde se destacou pelas notáveis pesquisas que realizou no campo das ciências naturais. Hans, em partidário do renascimento do vitalismo e causalidade total, mostrou o articular interesse pelos fenômenos metapsíquicos e o ocultismo. O metapsíquico está relacionado ao conhecimento geral como animismo. E o ocultismo é o espiritismo. Temas que se identificam pelas consequências filosóficas que suscintam. Contribuiu para a incorporação orgânica do termo para a psicologia à ciência, introduzido por Max Dessoe, em junho de 1889. Para melhorar as informações a respeito, veja a revista Lace e ombra. Número de julho, agosto de 1931. Lace e ombra? Lace e ombra. Luce 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 e ombra. E Oscar Slade, jovem médium alemão, que adquiriu notoriedade entre os mais destacados pesquisadores europeus. Ao iniciar a sessão, os dois rapazes tiveram, o melhor tirado, toda a roupa permanecendo apenas com meias e sapatos. Após a exame prévia do corpo, cada um veste um traje especial confeccionado para a ocasião. A camisa desta roupa é trocada na cadeira de teste, pois na roupa encontram-se luvas metálicas costuradas ao braço da cadeira, ao braço da cadeira, para controle elétrico. Por isso, esta peça da vestimenta não pode ser retirada da sala de sessão e só pode ser vestida no laboratório. Barra das calças e da camisa possui acabamentos com fios luminosos imensatórios. O professor Vence examina a sala de experiências antes da sessão, sem encontrar qualquer irregularidade. Início da sessão, 10 horas e 35 minutos, após um intervalo de 10 minutos, depois da experiência com a solagem, esta tendo sido negativa. Condições da experiência, como toda elétrica, as luvas metálicas foram costuradas aos braços da camisa e ainda fixada com um alfinete de segurança, que foram colados. As faixas luminosas da cortina são cobertas por tiras de seda vermelha, para diminuir a intensidade luminosa. Distância O ombro do médio está a 60 centímetros da cortina, a um médio da mesa e também a um médio da fresta entre as cortinas. Controle Aparelho elétrico Aparelho elétrico, sob o comando do Dr. Proleste, psiquiatra. Pulso de Rude, 84. 10 horas e 35 minutos. Após uma série de contrações, a cabeça de Rude cai para a frente. Uma pequena sacudidela e respiração ofegante anunciam o estado de transe. Apresenta-se obra. A obra é a pintura espiritual do médio. O orientador, chefe de nós, cumprimenta o espírito, solicita bons fenômenos e pede que o desenvolvimento da sessão seja rápido. Devido ao avanço da hora. A luz do teto se apaga. Desaparece o comando da mesa. Desaparece o comando. Com suas próprias mãos. Desaparece o comando. Desaparece o comando. Desaparece o comando da cabeça do médio. Concluindo. O ilustre pesquisador. Não haver dúvidas quanto à faculdade psíquica do sensitivo alemão. Surpreendentemente, Olga dispensa durante a sessão a música de fundo. Enquanto a partida, pediu a todos que conversasse descontraída e alegremente entre si. Ouvem-se sons de sabo e cita. Ouvem-se sons de sabo e cita. Como se provocados pelo toque de um objeto com uma das escórdias. Criais. Percebem que algo puxa a sua perna direita pela calça. Ouvem-se novamente sons de cita. que, pela sonoridade, leva a acreditar que as cordas estejam sempre detilhadas e, em seguida, ocorre forte sacudidela na cortina que esgoaça. Liga-se a música de um gramofone, acompanhando os acordes da cita. Um sino que se encontrava sobre a mesa se eleva a meio metro, toca e cai no colo de biex. Chega-se nós, coloca um cesto de papel sobre a mesa. O cesto de papel se eleva, segue em direção a biex e tomba sobre sua cabeça. A mesma força que o levou até a sua cabeça também o retira e joga no chão. De repente, algo bate sobre a mesa, dá a impressão de ser um órgão articulado, dedos materializados. Um dos assistentes ordenou sete vezes sete, para que foram obtidas 14 batidas sobre a mesa. E, da mesma forma, foram batidas corretamente números coordenados por o triex. que sugere, posteriormente, a obra que faça a materialização. Sob o lenço posto em cima da mesa, se eleva, surgindo debaixo dele, uma mão feminina delgada. Enfim, completamente materializada. Algum tempo depois, a sessão é encerrada. Retornando, Rudi, ao estado de vigília. Em 1930, Eugênio Oste e o Dries realizaram importantes sessões de efeitos às expensas da Faculdade Mediônica de Rudi. Os pesquisadores dispunem dos mais modernos equipamentos. A mesa de experiência podia ser iluminada por holofotes de raio ultravioleta. Além disso, era moderada por raios infravermelhos invisíveis, acoplados a células fotoelétricas. Em diversos pontos da sala, haviam sido instaladas máquinas fotográficas e câmaras para fósseis estereoscópicos. Se houvesse qualquer interrupção dos raios infravermelhos, automaticamente piscavam os holofotes, os raios ultravioletas, as máquinas fotográficas disparavam e, além disto, com campainhas de controle começavam a tocar. Com estes equipamentos, já foram desmascarados inúmeros médios charlatões. E a ríplice era o desmascarador considerado dos meios dos pesquisadores. E Rudi, no entanto, revelou como, em outras ocasiões, ser um autêntico médium. Estas experiências se prolongaram até 1931. Os pesquisadores constataram que Rudi emitia uma força ectoplasmia que possibilitava aos espíritos movimentar objetos leves e pesados, que é chamada psicocinesia, levitação, materialização, manifestações luminosas, transporte de cérebro. Esta força chegou até mais tarde a ser medida quando foram registrados os movimentos respiratórios de Rudi. Através de um pneumógico, pôde ser constatada uma perfeita interação entre o ritmo da força e os movimentos respiratórios. Além das pesquisas realizadas por Scherentz, de X. Eugenio Oste, Rudi submeteu-se em Londres a rigorosas experimentações suponando do implacável desmascarador de falsos médios, que, ao término de seus experimentos, declarou-se em Londres, que, ao término de seus experimentos, declarou-se em Londres. Integrado com esta força, que emana especialmente dos médios de efeitos físicos e de materialização, o entomologista francês René Chauvin, idealizou os seguintes testes, trabalhando com uma decomposição de um preparo de urana. Pessoas testes deveriam, através da emissão dessa força, influenciar a aceleração ou retardamento do processo e decomposição, em comparação ao tempo normalmente necessário para isto. Os resultados eram pedidos e registrados por um contador, G. E.G. Dois participantes dessa experiência, os seus sentidos Pili Pismales e Chiquinha de La Roche, ambos, com 13 anos de idade, obtiveram extraordinário e surpreendente êxito, tanto no caso de aceleração como de retardamento do processo de decomposição do preparado de urano. Chauvin e seu colaborador, o físico nuclear Jean, que é, votem aqui, afirmam, no entanto, que o estágio atual das experiências não permitem, ainda, conclusões sobre a natureza do fenômeno, mas ele existe em função dessa força misteriosa, que se desprende de pessoas consideradas sensitivas ou médicas. faltou a ambos os ilustres, pesquisadores, uma análise das conclusões a que chegaram William Scrooge, Federico Zoller, após meticulosas e laboratoriais constatações dessa força, que se evola dos médios, a que o doutor Charles de Richer chamou de ectoplasma. Ectoplasma. Esses são os trabalhos científicos desse cientista em torno dessas questões fenomenais. que o Espiritismo divulga e atesta como prova irrecusável, tendo com uma força e agente operante dos Espíritos. E a gente fica por aqui. Vamos agora ao nosso atendimento de socorro. A nossa... O Pai... O Pai... Obrigado e pronto atendimento espiritual. Obrigado. 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 Obrigado.